Eu estou aqui no Queiro Rio Puti. Isso é no município de Castela do Piauí. Nesse estando a gente passa aqui um bode falando... A coisa mais movimentada do dia foi a Cíntia mergulhando de maiô. A Cíntia Lages, representadora do meu norte, mergulhando de maiô... De oncinha. De oncinha! E ali ó, essa agressão... jogaram aqui óbvio, a pessoa ecologicamente correta que jogou pra mim, se chama Brito Júnior, não pode, isso é ruim ó, é feio, é feio, é feio, Brito Júnior, isso é que é muito feio, você tá inventando, você tava no chão, jogaram aqui, você tá inventando, não, você tá inventando, mas quem foi que atirou, atirou, quem atirou, quem jogou pra mim aqui quem foi, vai cachaça ainda, vai me envolvendo as coisas dele aí agora, cachaça ainda, e nem, cachaça nem é do castelo, olha, outra coisa, tem um secretário de estado que está prestes a separar da mulher, ele, ao mesmo tempo, ele tá muito, ele tá muito mal-humorado, muito mal-humorado, passou por uma série de demissões de pessoas na repartição dele, e eles contaram a mulher, a mulher não acaba nem de saber dele, que eu sei, tá namorando o outro secretário, é a fofa, o outro secretário, ó, e não é, e não é estado, é municipal, é, novidade, lá, lá em batalha, onde tava acontecendo, aconteceu uma festa do bode, é, o que tem de pessoas, é, que aproveitaram pra atrair as mulheres, deixaram a mulher em Teresina, e foi pra lá, e traí, porque lá tem muita mulher bonita, e solteira, aí o pessoal foi lá, namorou a moça, e jurando que estão fechando negócio, é, fechando negócio nessa área de, de, de caprinocultura, é, para as mulheres, mas as mulheres sabem muito bem que eles, eles são bons maridos, um, 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 assim, uma pular cerca não é, não é, não é mal nenhum, não é mal nenhum. Outra coisa, é, tem uma, um jornalista, é, que está namorando a mulher de outro jornalista. São, são de duas, são de duas TVs, duas TVs rivais, é, concorrentes, e aí, e o rapaz, e eu, o rapaz, é tão de cara de pau, tão cara de pau, que é, trabalha, trabalha com a, com a, com a namorada, e ainda fica traindo o, o outro apresentador. Coisa feia, coisa ridícula, tanto a gente para namorar, precisa ficar ferrando a, 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 a mulher, ferrando a mulher, é, literalmente, e ferrando o, 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 o colega, o colega, o colega da outra emissora de TV, muito feio, e isso, é só isso, tchau, assim, com exclusividade, as imagens da Cíntia mergulhando, no Rio Putim, de oncinha, porque ela é fashion mesmo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri